Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma Tarde Sul aqui na nossa Rede TV. Nossa primeira página de hoje é sobre uma notícia que está ou mal contada ou mal esclarecida, que está deixando muitas dúvidas no público, não é? E a gente tem que mostrar para vocês como é que é o mecanismo, a engrenagem de uma notícia, não é? Com começo, meio e fim. E como as coisas, de repente, podem ficar realmente muito mal explicadas. E eu estou falando isso por causa da notícia do assalto que a Andressa Uraque teria sofrido, com arma na cabeça do filho, e que ela mesma postou no seu Instagram. Postou, ela escreveu assim uma cena bem dramática, contou em detalhes o que tinha acontecido, eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, e depois ela apagou essa história, ela apagou essa postagem. E aí é que começaram as dúvidas sobre a veracidade ou não desse texto, não é? Vamos ler o texto e vocês vão ver o desenrolar dessa história, como está esquisito a beça. Inclusive, através da assessoria de imprensa da própria Andressa Uraque. Ela não quer que se fale no assunto, ela não quer que uma nova informação seja distribuída, e ela mesma não gravou, né, de rosto mesmo, nem um vídeo, para que ela pudesse esclarecer essa situação, que ficou muito esquisita. Primeiro, assustou o público, todo mundo ficou com pena dela, todo mundo ficou super preocupado com o filho dela, com o Arthur, e aí ela retira a mensagem sem mais nem menos, nenhuma explicação foi dada. E aí você procura saber o que aconteceu, a assessoria não pode falar. Eu acho isso um desrespeito, né, um desrespeito. Você mexe com o coração das pessoas, desperta uma solidariedade, conta uma história com detalhes, e depois tem uma explicação que não convence ninguém, e que daqui a pouco eu vou contar para vocês também. Vamos ler esse texto juntos, que quer dizer o seguinte, olha, coloca aí para mim, por favor. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus, por estar viva e meu filho também. Nessa terça-feira, eu e meu filho fomos assaltados por dois bandidos, e um dos bandidos apontou a arma para a cabeça do meu filho. Por alguns segundos passou um filme na minha cabeça, e a única coisa que eu pude dizer foi, Senhor, salva as nossas almas. Os bandidos levaram o meu carro, e graças a Deus não nos fizeram nada. Na hora, só agradeci a Deus por meu filho estar vivo. Meu carro foi encontrado, questão de uma hora e meia depois, sem nenhum arranhão. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes. Quero agradecer a Polícia Civil, a Polícia Militar pelo ótimo trabalho e empenho, agradecer a todas as pessoas que ajudaram meus amigos, Helder, em 1914, e Cacampos, Cacá, e a sua mãe, por cuidar do meu filho, enquanto eu resolvia tudo. Quero agradecer ao rapaz do guincho, o chaveiro, por me emprestar a bateria da chave no carro dele, aos policiais, todos, mas principalmente ao Senhor Jesus, por não permitir que meu filho se machucasse. Essa experiência que vivi, me fez ter a certeza que o altar é a minha morada, e que tudo que tem acontecido na minha vida, é consequência da minha desobediência à palavra de Deus. Eis-me aqui, Senhor, para onde mandares eu vou. Estou pronta para sacrificar, Senhor. As minhas vontades me levaram ao fundo do poço pela segunda vez. Agora, nunca mais quero fazer as minhas vontades, mas atua, Senhor, nos últimos seis meses. Eu perdi tudo, menos minha salvação e meu filho. Então, isso que importa. Obrigada, Senhor, e obrigada a todos que sempre oram por mim. Que Deus abençoe vocês. Vai dar tudo certo. Essa é a mensagem que a Andressa Uraque postou. Agora, muita gente duvida, porque ela tirou, não deu a menor explicação. Porque ela tirou o pessoal da assessoria de imprensa, eu tenho até aqui o nome, a nossa equipe entrou em contato. A produção entrou em contato com a Thais, assessora de Andressa. Ela não soube informar se o ocorrido realmente aconteceu ou se a conta foi hackeada. Que é isso que eles começaram a alegar agora. Informou também que não poderia soltar nenhuma nota oficial, pois a Andressa proibiu qualquer nota relacionada a ela. Então, Andressa, grava você mesma uma mensagem e posta. Porque fazer esse tipo de coisa, sendo uma pessoa pública e conhecida como você é, com a história que você tem, e tanto que o que acontece com você sempre mexe com o coração do público, eu acho que é o mínimo que você poderia fazer. Eu não acredito que essa mensagem tenha sido mentirosa. Ela é muito cheia de detalhes. Ela cita pessoas, ela fala da polícia civil, ela fala da polícia militar, ela diz que o carro foi encontrado depois sem nenhum arranhão. Ela fala o nome de Jesus, ela fala em Deus, quer dizer, ela não estaria, como ela é religiosa, levantando esses nomes em vão. Então, ficaria uma coisa muito esquisita. Tem um outro recado dela aí, que é o seguinte, olha. Hackearam meu Facebook e meus e-mails, como se isso fosse explicar tudo. Mas ela não toca no assunto. Ela só fala isso, hackearam meu Facebook e meus e-mails e mais nada. Então, as pessoas ficam sem saber. Então, eu acho que, ao invés de simplesmente colocar uma mensagem, está na hora de gravar um vídeo, olhando para a câmera, você está olhando para o olho do público e dizer realmente que história é essa. Porque o que corre agora nos bastidores, o pessoal da oposição, que nunca acreditou muito na conversão da Andressa e nas boas intenções dela, eles ficam de olho para ver se tem qualquer deslize, para ficar falando, ah, não falei, não foi nada disso e não sei o quê. Então, muita gente, aí começa a central de boatos, está dizendo que, de repente, ela teria inventado essa história para chamar a atenção do marido que foi embora, para chamar a atenção do Tiago. E depois, ela apaga, de repente, e não quer que se fale mais no assunto, esse tipo de boato, que pode ser simplesmente uma maldade, começa a ganhar força. Então, tem duas coisas correndo aí no bastidor. Primeiro, que ela pode ter inventado isso, inventado a história da arma na cabeça do filho, justamente para sensibilizar e chamar a atenção do Tiago, que é o ex-marido dela agora, muito recentemente, e pai do filho. E segunda coisa, que talvez ele, Tiago, não tenha gostado da postagem, porque ela cita que os ladrões colocaram a arma na cabeça do filho e a tenha pressionado a retirar a mensagem. E fica isso. Depois, fica todo mundo falando que a imprensa dá mil versões, que a imprensa distorce, que a imprensa é que inventou isso, que inventou aquilo. Quando a gente procura corretamente as fontes, as notícias, quer saber os detalhes, quer uma versão oficial, para que seja dada aqui no ar, e essa versão não existe. Então, a partir daí, você tem que lidar com os dados que estão por aí, que estão sendo ventilados, e que são exatamente esses que eu estou passando para vocês. A mensagem dela, o fato dela ter tirado a mensagem e não ter dado satisfações, o fato da nossa equipe ter entrado em contato, e a própria Andressa da assessoria ter dito que não sabia se isso de fato aconteceu, e que a Andressa tinha proibido de passar novas informações. E aí começa a central de boatos, que essa história, que talvez não fosse verdade mesmo, fosse simplesmente uma maneira de atrair a atenção do ex-marido, porque ela ainda não estaria aceitando a separação. Só quem pode colocar um ponto final nessa boataria, explicar direito o que aconteceu, porque eu acho que ela deve essa satisfação ao público, já que foi ela que postou, e já que foi ela que teve, despertou uma imensa corrente de solidariedade, de muita gente junto com ela, agradecendo ao Senhor Jesus e agradecendo a Deus. E eu espero realmente que ela não tenha levantado esses nomes em vão. Então, dona Andressa, faz favor, vídeo gravado, explicação decente pro público, porque se alguém causou uma situação como essa, foi você mesma. Então trata de explicar, tá certo? Cada coisa tem seu momento, mas assim, se foi feito dessa maneira, e se foi retirada também, de uma maneira tão atabalhoada, tão precipitada, vamos corrigir isso, vamos corrigir esse erro. Explica o que aconteceu, porque afinal de contas, carinho do público, solidariedade, isso não tem preço. Isso merece todo o respeito, e toda a consideração. Tá certo? Felipe Campos, boa tarde. Tá bom, querido? Encontrar, viu? Também, viu? Você está cheirada boa, chuvosa e fria em São Paulo, né? Gente, mas que chuva, chuva, chuva. Falei chuvinha hoje de manhã, já ia desabom temporal, que foi uma coisa doida. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Pois é, né? Essa história da Andressa, eu acho que ela... Você não achou mal contada? Não está esquisita? Não, é extremamente, porque o que acontece? Eu acho que isso tem um nome, isso chama-se desespero, eu acho. Do quê? Da separação ainda? Eu acho que da separação, eu acho que a própria questão dela estar fora do ar, eu acho que tudo isso, eu acho que acaba, quando a pessoa se vê em desespero, acaba tomando a atitude precipitada, sabe? É, no final da mensagem, ela fala que perdeu tudo, né? É assim, ela está com essa sensação. É, e a Andressa, que a gente conhece, né? Sempre foi essa mulher que mesmo depois da própria evangelização, depois de ter aceitado Jesus, enfim, toda essa questão, ela sempre se mostrou muito fiel aos desejos dela, né? Sim, claro. Então, assim, eu acredito muito que nesse momento de desespero, eu acho que inventar uma situação como essa, que não seja o caso também, que eu não acredito que tenha inventado, ou se inventou, É muito rica de detalhes, né? Para ser inventado. Pode ser uma história que realmente ela se viu imbuída aí numa situação, num desespero, e resolveu fazer isso. Porém, eu acho que ela não deveria ter apagado o post. Exatamente, por quê? Esse é o grande ponto de interrogação, é isso que ela precisaria explicar. Porque você tirar o post de quando você é assaltado, ou que alguém te faz alguma coisa, eu acho que a história tem que manter e continuar. E toca a vida, porque é o que importa, na verdade, alertar os outros também, né? E segundo a assessoria, dizendo que ela proibiu de passar qualquer informação, também é muito esquisito, né? É, é. É, porque eu acho assim, eu acho que quanto mais você fala, minha mãe dizia o seguinte, quando a gente falar demais, a gente dá bom dia a cavalo, né? Acho que a sua mãe estava certíssima. Então, é melhor ficar quieta nessa hora, viu? Com toda a certeza, né? Mas aí, você acha que ela deve fazer o vídeo, se explicar ou não? O que você acha? Acho, porque você não está se tratando de qualquer pessoa. Não é um episódio, simplesmente um episódio que, é, ah, eu tropecei ali numa casca de banana, caiu e está tudo em ordem. Não. Ela citou nomes, ela colocou pessoas, ela envolveu... E descreveu a cena com o filho, que foi a que mais chocou, né? O detalhe da arma na cabeça, enfim, toda essa questão, ela realmente deve dar continuidade, né? Chega de Suzy, né? Eu acho que já está na hora. Eu também acho que chega, realmente, viu? E olha, hoje a nossa roda, além de Felipe Campos, conta com uma convidada muito especial, minha comadre, Simone. Oi! Cheguei! Uma mulher atrasada, né? Só que a mulher tem toda aquela coisa, né? Preparada. Cabela, maquiagem. Linda, né? É várias coisas, olha, adorei isso, gente. Gostou da caneca? Se vai ganhar uma. Se eu não fosse ganhar, eu ia levar do meu... A louca! Feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Muito legal. Você ganhou a sua caneca, né? Eu... Eu... Não. Não? Não. Ai, Deus do céu. Tem esse desenho? É da Maga? É da Maga, esse desenho. Lindo, né? A caneca, ela que idealizou, linda mesmo. Fez o logo da nossa geladeira também. A Marmita é uma grande artista. Essa é a minha verdade. É, essa geladeira ainda de perto, né? Ah, você não tinha visto? Eu só vejo ela da minha casa. Júlia! Hoje é dia da gente esvaziar essa geladeira. Ai, já quero colocar a gente na geladeira. Você pode colocar e depois a gente vai. Não, porque a gente vê... Até você já foi pra geladeira, né? Já, várias vezes. Áreas não, três vezes. Eu já fui pra geladeira. Já quieto aqui. Viu? Ô, Marmita, eu não tô te ouvindo. Você tá falando no meu ouvido pra nada. Dá. Olha aqui. Vamos agora falar da sua opinião em relação a Andressa Urach. Até o Marmita me dizer o que ele quer, na verdade. Então, eu tava ouvindo a história. Tem muitas coisas... Ou ela tá muito, muito abalada. Eu não sei. É, o que parece, né? Pode ser que ela esteja muito abalada e não quer falar sobre o assunto, né? Ou não sei. Tem umas coisas que não se encaixam, né? Um pouco. Mas talvez eu acho que seja... Porque arma na cabeça de filho, sei lá, né, gente? Não passei. Nunca quero passar por isso. É verdade, né? Então, eu não sei que ela esteja bastante abalada. Eu não a conheço, assim. Não tenho amizade, tipo, a hora, né? Então, não tenho muita noção. Mas assim, se ela realmente tiver descompensada em função disso tudo, assim que a poeira sentar... Ela deveria falar. Ela deveria falar um videozinho e explicar tudo direitinho, né? Até porque eu acho legal quando a pessoa tá descompensada. Que você fala, olha, gente, desculpa. Tava completamente louca. Todo mundo passa por essas coisas, né? Eu tô desesperada, eu tô precisando trabalhar, eu tô precisando, sei lá, fazer alguma coisa. Enfim, e sei lá, eu acho que ali na madrugada, completamente doida com ela mesma, ela pegou e resolveu escrever. Ela fez escrever, entendeu? É verdade, se abafou, de repente, né? Depois se arrependeu, ou sei lá, né? Mas ela é legal explicar antes que essa central de boatos cresça, né? E a coisa ganha inversões mais pesadas. O melhor é quando acontece com a gente, a gente fala logo. Não é? Já fala logo que é pra ninguém ficar inventando história, né? É verdade, realmente, viu?